Olá pessoal, o Espírito da Verdade, capítulo 71, Esperando por Ti, se refere ao capítulo 12 de Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. O texto é escrito por Meimei e diz assim, Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração tentando romper as barreiras da boca, pensa na vontade de Deus que te envolve em toda parte. Então ela começa retratando aqui a posição de uma pessoa amarga, amargurada pela vida. Muitas vezes somos nós que estamos, nosso coração, por mais atentos que sejamos ou estejamos, o nosso coração se enche de amargura, de fel, de ressentimento, de rebeldia, de dúvidas, com questionamentos profundos, com resistência à vida. São várias situações ou tanta dor que o coração fica amargo, fica muito doído. E ela vai dizer assim, a natureza é colo de mãe expectante, a natureza é colo de mãe expectante. Pensa numa mãe esperando, a natureza é esse colo. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas. E o ar que respiras é assim, como o sopro da ternura de alguém, a estender-te alimento invisível. Então ela começa a descrever para a gente os aspectos cuidadores e amorosos da natureza à nossa disposição. A natureza em si como colo de mãe, a luz celeste como o amor que nos acompanha, o ar como alimento invisível que chega à nossa alma. Tudo serve em silêncio esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não diga as palavras que desencoraje ou amaldiçoe. Então ela nos convida aqui a buscarmos, através da natureza, essa abundância de bênçãos sempre à nossa disposição. Ainda que existam momentos em nossa vida onde a gente meio que se divorcia temporariamente de Deus, porque as dores são tão aflingentes, às vezes parecem ser tão insuportáveis, a gente na nossa pequenez ainda questiona a amorosidade do pai, e questiona a sua justiça na grande miopia espiritual que nós experimentamos nesse momento da nossa evolução e nesse corpo físico que limita de forma muito significativa as nossas percepções e o nosso entendimento. Então é preciso fazer um esforço para que nesses momentos desafiantes a gente consiga mentalmente, emocionalmente, buscar conectarmos com a abundância, a presença de Deus na imensidão, na beleza, na harmonia da natureza, e sempre a nos apoiar e a nos oferecer recursos que necessitamos. Quando não pudermos auxiliar, diz ela, cala-te onde não possa auxiliar. Deixa que tua alma te enterneça ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também tua nota. Então, nesses momentos de mais dureza, onde a gente quer blasfemar contra a vida, contra Deus, ela sugere que a gente silencie, que a gente se volte para a natureza, para a abundância da vida, onde a gente não puder auxiliar, que a gente faça silêncio e deixa que o bem, os exercícios no bem, vá enternecendo o nosso coração, percebendo que Deus tudo nos dá, a vida tudo nos dá, sem nada nos exigir de volta. Há uma fonte de bênçãos inesgotáveis sempre à nossa disposição. E vamos compreender então que Deus está oferecendo a vida como uma sinfonia para nós, uma sinfonia divina. Mas essa sinfonia pede também a nossa nota, ou seja, a nossa participação, o nosso engajamento. Pede que nós entremos dentro da sintonia, da melodia, que é a melodia da vida, que é uma melodia de esperança, é uma melodia de beleza, ainda que possamos nos encontrar amargos, despedaçados, cegos, enlouquecidos. Deus está em nós e há sempre em nós a possibilidade de o sentirmos, se buscarmos pelas vias do pensamento, pelas vias do coração, da sensibilidade, do bem, entrarmos em conexão com ele e aí vibraremos a nossa nota, a nossa participação e entraremos devagarinho dentro dessa harmonia maior, desse concerto de paz, de luz, do qual nós somos convidados a sermos parte integrante. Que ele nos abençoe e nos dê força, coragem, perseverança e, acima de tudo, esperança sempre.